É o bode do zinho, p*** Trapa decão, p*** Caveira CL 220 Zinho É o bode, p*** Pesadão, p*** Bota o c*** de Tandeira Passador de Tandeira, p*** Como é que é o c*** de Tandeira, p*** Isso aí é pra você, ó Vamos que vamos, vagabondar de tu, é o c*** Fuzileiro, você achou o que aí? O sapato O sapato do Tandeira Aê, Tandeira Na mata sou meu teu sapato, filha da p*** Vamos indo pelas matas te buscar, p*** O bloco é pesado, eu sou a fulgileira, p*** Corre, Danilo O deusinho Corre, que o bode tá chegando, p*** Bom